Estamos aqui com o campeão do rodeio, da festa do águio, né? Certo. Queimando o águio. Ele ganhou aqui o torneio no tolo. Certo. Você vê, qual é a emoção sua de ganhar esse torneio aqui em Martinho Campos? Eu vim aqui, eu vim aqui para queimar, eu vim aqui para se parar na cima do águio. Aí não perdeu, aí não perdeu na cima do águio e eu ganhei no rodeio. Eu estou bem agradecido. Estamos aqui mostrando em primeiro lugar, exclusividade para o blog do Espeguidião. Foi a primeira vez que eu vim e eu peguei o troféu. E a rua.